Oi, oi, iPodinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E hoje eu estou aqui no Marretão junto com a Belinha. Oi, Zezé. E junto com a Laone. Oi, gente. Então já deixe seu like, se inscreva no canal dos meninos que vai estar aí na descrição. E bora pra primeira partida. Começou... Quem que é a besta? A Belinha Amarelinha. A Belinha Amarelinha? A Belinha Amarelinha. Abelhinha amarelinha Cabe aqui na minha mão É o que? Abelhinha amarelinha É a marretão Hoje eu tô rachando Não, 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 não Não, 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 sai daqui Eu tô rachando, tá Não, 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 socorro É o que? Abelhinha amarelinha está matando todo mundo Abelhinha da abelhinha é o título do vídeo, o que? Oi, Natasha Não, consegui? Ela tá parada Ai, que medo Ah, ela tá parada? Acho que ela tá off Eu não vou salvar Nem eu Não vou salvar, ela deve tá off, gente Então vamos hackear Aê, boa Eu tô aqui tentando hackear um Se vai dar certo, eu não sei E eu não posso errar Abelhinha, foi tu que implantou umas câmeras aqui? Tem umas câmeras É, Abelhinha, o que a gente quer saber? Foi tu mesmo? É, tem uma câmera aqui me observando Eu quero só hackear Uai, tem uma câmera aqui Nossa, tem sangue aqui na sala que eu tô Que medo Belhinha, mas o que é isso? Oi, tudo bom? Belhinha ficou louca Belhinha ficou louca? Belhinha ficou louca? Olha, será que Belhinha andou arrastando o povo por essa sala aqui? Meu Deus Belhinha é de onde? Virei lá Só tem eu A Lawane e a Beatriz Que é assim, verdade Hackei mais um Que é teu primeiro Que medo Que medo da Beatriz Tem que ficar calada Calada, você não pode falar seus planos Ela tá na cama, eu tô ouvindo É verdade A Belhinha vai descobrir meus planos de hackeir Pois é, hackeir É, hackeir É, hackeir Não aconteceu nada Não aconteceu nada Não aconteceu nada, né? Aqui é um PC já Não aconteceu nada Não aconteceu nada 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 Nada, Belhinha Rabinha Não fui eu Foi, foi a Beatriz Não fui eu Eu tô bem 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 Não fui eu também Não fui eu Sai daquilo Não fui eu É porque eu fui pra essa sala Eu sou muito burra Não vale Eu tenho lag Eu tenho Começou Começou a dar desculpa Eu tenho lag Pois é Tenho lag Minha sem graça Gostei Você foi pega? Alguém foi pega? Eu quase Mas não Ai que bom Eu tô aqui De boa Não sei onde que eu tô Oi minha fris Beatriz Eita Oi a Beatriz Vem cá Beatriz Beatriz não pode ir pro limbo Beatriz é amiguinha É Beatriz Beatriz é amiguinha A Beatriz saiu dos jogos Só porque eu tava arrastando ela Meu Deus Só tem eu e a Laone Laone E dois computadores A gente vai conseguir Não erram Pelo amor de Deus Tá Não errei Não errei A gente tem que achar o último juntas Erra Vamos achar o último juntas Cadê tu? Eu tô Vamos lá pelo buraco Achei o último juntas Vamos pra onde? Vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra onde? Pra onde? Eu vi vocês Você não viu nada Você não viu nada Você não viu nada Não vi Nada, nada, nada Na dica de nada Nada, nada Você não viu nada Caramba Eu não vi vocês Né meninas Jesus Meu Deus Desculpa Eu deixei ela sozinha Gente Eu tô presa Beleza Eu acho que Eu vou entrar pela porta Entra Com Deus E salve Eu vi a única coisa aqui Hein Tu não viu nada Não 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 Já era Já era Eu tenho que dar um jeito Eu tenho que dar um jeito Não virar Não vem Não vem Não vem Não vem Não, não 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 Gente Por favor Belinha Tenha piedade Não 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 Você falou que ia ganhar Nunca mais Ai gente Valeu Não gostei Como eu sou pessoal E eu sou o survivor E gente do céu Lauani Lauani Eu nada É o Lauani Eu nem tinha percebido Que era ela Gente É Marrelau Marrelau Ai ai Meu Deus Olha Belinha Quanto tempo Né Quem que já errou Não A Belinha não errou É porque Tipo Meu Deus Quanto tempo Belinha Quanto tempo Belinha Belinha Quer matar a saudade É Belinha Vai Tô saudade Vai Me dá um abraço Meu braço Meu menino Sai daqui Sua feia Nossa Chamou de feia Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu fugi Que agredi Corre Só corre Dessa Marrelau Depois do meu grito É tipo Eu vou fazer O filme do grito Sabe O grito O grito Vai esqueleto Belinha O grito Do osso O grito do osso O grito Vai balita Meu Deus O que é isso Que eu vi A retone A retone Panetone Socorro Oi panetone Meu Deus Todo mundo derrota Tem uns 3 pc Errado Então né Peguei nossa carinha De anjo Nossa carinha Nossa carinha Carinha de gota Carinha de gota Carinha de água Carinha de gota Saindo das suas lágrimas Nossa Olha ela gente Olha ela Meu Deus Pega Natasha Esquece que eu falei Que eu ia pegar Não A minha escapou Eu sou escapadeira Ninguém me pega Ninguém me prende Sou um panda Não pode prender pandas Eu vou denunciar Eu vou denunciar você Porque não pode pegar pandas Não Ela também não pode me pegar Porque isso é burden Com um esqueleto Ela vai quebrar meus ossos Me arrastando por aí É quebra não Não pode Eu só quebra osso Quebra osso Mas o que foi isso É mesmo Belinha Você vai chover ela Que vai Que vai Meu Deus Que bonito Bebinha gira Eu girei Mas ela já me Eu tô perdida Eu nunca me perdi Nesse mapa Ah tá Eu não vou te pegar Porque tu me pegou Eu falei que você Não podia me pegar Você quebrou meus ossos Eu vou te denunciar Socorro Quem vier salvar Ela vai ser pego Ah tá Tem uma porta aberta ali Tem uma porta aberta ali Tem uma porta aberta ali Vem aqui o Wesley Karencão Vem Não Não Belinha Corre 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 Belinha Corre Vem cá Natáquia Vem cá Meu Deus O Wesley Karencão Tá atrás de mim Ai socorro Gente vaza Vaza gente Corre 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 Peguei uma pessoa Meu Deus Pode pegar se for o carecão Não gosto dele É o carecão O carecão O carecão Eu não gosto do carecão Eu não fui com a cara dele Nem eu Nem eu Junbumbum Olha o nome dele Junbumbumbo Sete Ele é um Ele é um Quem vier salvar Vai pro berro Nossa Você vai sair Então Nem ameaçou a gente De morte Vai Belinha Cuidado Tô tomando Cuidado Meu Deus Você viu aquilo O que? A carinha de hoje Sendo arrastada Vamos esperar o papo de vir A Frozen Boa tarde Querida Quanto tempo Quanto tempo Né Como vai a vida Não Não vai bem Gente dos céus Nenhum Eu pensei aí Que eu sou uma merda Antes do mês Tanto Nenhum Tu tudo pegou alguém? Não Ninguém Sei lá Pra virar gelo Mas eu quero ir com o carecinha Quer ir com o carecinha? Como assim? É o Wesley Eu quero pegar o carecinha Gente Respeita ele Ele é um careca Que preconceito com o carecas Ele pode ter câncer E a gente tá E daí a gente tem que Lá tipo Careca Eu favo com a cara dele Eu favo com a cara dele O pobre tem câncer O carinha de hoje Essa é a terceira vez Que tu erra Ou o carinha careca Tá aqui com a gente Carinha de hoje Carinha careca Melhor casal ever Pessoal Eu tô aqui na edição E eu acabei vendo Que no meio dessa loucura De ela pegando a gente E eu acabei clicando No botão de parar de gravar Sem querer Mas pessoal Eu vou falar Como que foi o final do vídeo Bom A gente acabou Eu acabei sendo presa Mas depois eu consegui ser salva E ficou aqui salva salva E acabou que a gente conseguiu escapar Então pessoal Deixe muito like nesse vídeo Compartilhe pra todos seus amigos E se inscreve no canal das meninas Que vai estar aí na descrição Então passem lá E deixem like no vídeo dela Se inscrevam É isso E fui